Fala galera, beleza? Bem vindos de volta ao nosso Call of the Wild Bom, galera, é o seguinte, deu a louca em mim aqui, eu vou mostrar pra vocês uma coisa Vou abrir o mapa, isso aqui é o que eu já tenho liberado deste mapa de Risfeld Eu estou liberando ele agora, falta pouca coisa, tem que ir visitar essa pousada aqui E aquele binóculo e mais este daqui só, e acabou já ter liberado todo o mapa Nem vou entrar na outra reserva, que é pra quem não sabe aqui que você muda de reserva Pra não demorar tanto, mas a outra já está inteirinha liberada Só que o que acontece é o seguinte, galera, lembra daquele tal, daquele bônus de integridade? Eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui que está me incomodando Pra você saber como que você tem que atingir 100% de integridade do animal Você vai vir em mapa, vai vir em pódice Vai vir em vida selvagem e vai procurar os animais que tem na reserva Por exemplo, visão europeu Você entra aqui, ó Arma de classe 4, tá vendo? Veado vermelho, por exemplo Arma de classe 3 E como que você sabe a classe da arma? Você vai vir aqui na loja Cadê a loja? Aqui Vamos lá Você entrou na loja? Não é na arma Se você for na arma, não fala nada Pelo menos não por enquanto, acho que deveria, né? Mas não fala Você vai vir em munição Então, por exemplo Deixa eu pegar aqui a munição do 7mm ponta de polímero Que eu gosto bastante Projeto 7mm ponta de polímero Que é inclusive essa que eu estou usando Você clicou na munição Ele vai aparecer Aqui, ó Classe 3 Então você tem que ver qual é a classe do animal E vem na munição e olha qual é a classe da munição Pra você, se o animal for classe 3 E você atirar com essa munição Você teoricamente atingiria o 100% de integridade Ganhando assim mais XP Mais grana e tudo mais Só que eu acho que ainda está com alguns defeitos Por exemplo Eu estava lá na outra reserva E lá tem o veado calda preta Está dizendo lá que o veado calda preta É classe 2 O que que eu fiz? Primeiro que eu sei Que que é a integridade do animal É, bônus de integridade Galera Quando você mata um animal Se ele ficou muito, entre aspas É estragado Se você feriu muito o animal Se ficou com uma ferida muito forte Muito aparente Você vai estragar a integridade daquele animal A integridade do corpo Se ele não tiver com muito estrago Ele vai estar com 100% de integridade Ganhando assim mais bônus Tá? Qual que é a dificuldade disso? Eu tive, por exemplo Na outra reserva E vi que o calda preta É classe 2 O que que eu fiz? Eu vim aqui, ó Vou até mostrar pra vocês Olha pra você ver Como que o jogo ainda está com alguns erros Eu vim aqui Eu vi lá Calda preta é classe 2 Eu saí procurando O 270 Eu tenho Eu peguei aqui, ó 270 ponta polímero Está aqui, ó Classe 2 Beleza Atirei em calda preta Zero de integridade Então ainda está com alguns erros assim Mas o que que é o principal E por que o título do vídeo Que deu a louca em mim? Vamos lá Eu estava olhando aqui Minhas habilidades E minhas vantagens As vantagens até que Eu acho que estou no caminho Coloquei muito mais vantagem no arco Vocês podem ver que já está com Bastante vantagens aqui Eu já tenho todas as habilidades Pelo menos um ponto em cada habilidade Eu já tenho Mais um ponto em cada vantagem Eu já tenho Mais as habilidades Galera Tem aqui Perseguidor e emboscador Emboscador eu não botei nenhuma Eu estava tudo em perseguidor Está vendo? Já tem várias aqui Só que eu estava dando uma olhadinha Nesse emboscador Vamos lá Que eu vou mostrar para vocês A gente tem que começar por aqui Essa daqui Até que não vai ser muito útil no início Essa daqui é mais relacionada a cheiros Eu estou tentando clicar aqui Vim com o mouse E pronto Está aqui Nível 1 Aumenta o número de uso por recipientes Nível 2 Aumenta a duração Nível 3 Aumenta o alcance De todos os cheiros Só que eu estava dando uma olhada Nas outras Que tem aqui Só para me ver E olha aqui Galera Olha essa daqui Por exemplo Se eu tirar daqui Ele sai Galera Infelizmente Aí Por aqui ele deu No nível 1 Essa daqui Já revela informações Sobre a saúde aproximada do animal Ou seja Se eu avistar o animal Eu já vou saber se ele está ferido Se não está Para saber se é um que eu já tirei E correu Por exemplo Revela informações Sobre a pontuação do troféu E o peso aproximado do animal Olha que legal Revela informações Sobre o quanto o animal está ciente Das ameaças ao seu redor Para você saber se ele já está Esperto com você ou não Só de você avistar ele Tem muita coisa bacana Desse daqui Olha esse daqui Com esse daqui Você não tem que pegar o binóculo Para usar aquele avistar animal Você já avista ele direto com a luneta E tem outra Olha esse daqui Se você usar chamadores Caramba Mas é difícil sair desse daqui Sem Eita Vou deixar assim mesmo Nível 1 Esse aqui é com chamadores Maior chance de atrair o animal Para sua localização Ao usar o chamador Nível 2 Maior chance de provocar Uma resposta de vocalização Dos animais prós Ou seja Você não está vendo animal nenhum Nenhum chamou Se você tem essa habilidade Nível 2 Você começa a chamar E aí Provavelmente Se tiver algum animal perto Ele vai responder Você vai saber se tem um animal Ou seja Galera Eu não vou ficar lendo tudo aqui Mas tem muita habilidade Que eu gostei muito Desse emboscador Então o que eu achei Que o melhor Eu ter feito seria Eu não ter vindo só No perseguidor Eu ter colocado no perseguidor Algumas que eu acho importante E misturado com o emboscador Para aí sim Eu atingir todos os quesitos Que eu acho necessário Para ter uma boa caça Outra questão É que eu acho Que eu comprei Muita coisa desnecessária E por que eu estou mostrando Tudo isso Eu estou aqui no level 23 Quase level 24 Já estou com 61 mil pontos Experiência Quase 24 Já tenho bastante coisa liberada O mapa todo liberado Mas Até agora Todos os animais que eu matei Não estavam me ligando muito Nessa questão de integridade Até porque eu não tinha entendido Muito bem como funcionava Agora eu entendi Apesar de que Ainda tem algumas integridades Que estão bugadas Por exemplo A do Calda Preta Que eu citei Outra coisa Dá uma olhada aqui galera Que absurdo isso Javali Ele está considerando classe 2 Eu não sei da onde Eles tiraram isso Porque Arma de classe 2 Teoricamente é uma arma mais fraca E Javali É um animal extremamente resistente Quem joga o The Rampers clássico Sabe disso Ele é muito mais resistente Que um Calda Preta Do que um Calda Branca Ele é muito mais resistente Do que um Elk Porém o Elk Está no classe 3 E o Javali Classe 2 O Urso Negro Está classe 2 O Urso Negro Eu acho que deveria ser Pelo menos classe 3 Agora Olha o maior absurdo Que eu achei O Gamo Está classe 4 Meu Deus do céu galera O Gamo É extremamente fraco Ele é como se fosse Um Calda Preta Ou um Calda Branca Inclusive em peso Eles são bem parecidos Sabe? Então assim Eu acho que eles Têm que dar uma corrigida Nisso O único que eu vi aqui Classe 4 É o Alce E se eu não me engano É o Visão também Pronto Só os dois O resto É tudo para baixo Mas o que eu vou fazer Então Eu vou Pode parecer loucura Mas eu vou sair do jogo Aqui agora Vou entrar de novo E vou reiniciar Tudo de novo Do zero Por que? Para mim E colocar nas habilidades Que eu acho mais importante Mesclando essas duas Conforme eu for upando Dando uma revisada Na questão das vantagens Também Não sei se eu vou colocar Tanto em arco Assim Acho que de repente Eu vou dar uma mesclada Também Só em armas curtas Que eu acho que eu não vou No começo Pelo menos não E principalmente Para mim Estar sempre Tentando Obedecer Esse tal Desse bônus De integridade Para mim descobrir O por que Que as vezes dá E as vezes não E a Calibre 12 Como eu estava dizendo E acabei não terminando A Calibre 12 Eu já reparei o seguinte Só para finalizar E a gente já reiniciar Olha aqui Calibre 12 Vamos ver Munição de espingarda Beleza Essa daqui Que eu estou usando Classe 2 O que eu tenho De classe 2 Eu tenho Viado Calda Preta Tenho Viado Calda Branca Tenho até mesmo Jabali e tal Só que esse aqui Ele espalha um monte De chumbo Então Eu até agora Não vi Você atirar de 12 Num animal E conseguir dar Integridade 100% Tá Nesse ponto Eu até que compreendo Tá bom Então Mas eu vou tentar Estar sempre pegando A integridade máxima Olha aqui Eu já estou com Todas as armas Praticamente liberadas Todos os cliques liberados Só falta comprar Espingarda Não Espingarda ainda falta Arco Já estou com os dois liberados Já estava quase Comprando esse daqui Já tinha comprado Uma mira muito da hora Para esse arco aqui ontem Eu estava inclusive Com 40 e poucos mil Quase com dinheiro para comprar Eu comprei uma mira De 3 pinos Que pega 20, 40, 60 metros Acho muito legal Mas eu vou resetar tudo Tá galera Então para não ficar Muito grande O vídeo E aí vai ser o seguinte Esse novo personagem Eu A gente vai upando Junto Eu vou caçando Nem todas as minhas caçadas Eu vou mostrar para vocês Porque não é sempre Que eu posso gravar As vezes tem Alguma situação Que me impede Um pouco de gravar E eu quero jogar Um pouco Mas vocês vão estar Mas eu vou estar Mas eu vou estar procurando Aqui Vamos lá Aqui eu estou no menu Se eu clicasse aqui Eu já continuava Da onde eu estava Mas vamos clicar aqui Em novo jogo Vamos ver o que vai dar Iniciar no jogo E eu vou eliminar Todos os seus progressos anteriores Desejo continuar Ok Caramba Agora já era Ok Vamos ver Aqui Não tem muitas opções Não Reserva de Richfelden Eu vou começar Na Lago Leiton Que eu acho Que lá tem um pouco Mais de animais Sinceramente Então acho Que vai ser mais fácil A gente chupar Vamos lá Iniciar no jogo Vamos ver o que vai dar Aqui Ah You made it here In one piece Welcome to the Untamed Wild Name's Colton Lock But everyone calls me Doc I'm the warden up here And I know just about Every nook and cranny Of this place I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here is the best hunting reserve you'll find in a hundred miles. I've been hunting here my whole life, and I still don't get tired of this place. Go ahead, look around. There's a lot to discover out here, not just the big game. Let's see what you can do. So, try to find a track animal around here. Ok. Tá ali, primeira missão. Rastrear e abater seu primeiro animal, vamos lá. Começando tudo do zero aqui, galera. Eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, a gente vai acompanhar isso junto agora, quando você inicia um novo jogo, você perde todo seu level, habilidades e tudo, mas não perde seus itens. Só que eu não sei se é verdade, a primeira vez que eu recomeço, foi até um inscrito meu que disse isso. Que ele reiniciou e manteve os itens. Vamos ver agora o que realmente o jogo vai fazer por nós. Correr aqui um pouco. Atire no animal, abata o animal, vamos ver que arma que nós estamos, desce a 2 para 3, obviamente. Tá aí ela. Ok, deixa eu ver. Ok, eu não sei se você tem que ir clicando aqui nessas coisas, vai ir fazendo, tá? Pronto, eu tô fazendo o que ele tá aparecendo ali. É possível, já chamaram isso de spray de cheiro, tá? Vamos ver. Acho que ele tá falando isso pra gente ir apertando ali, pra esse negócio parar de aparecer logo. Rapaz, eu lembro que o dia que eu comecei esse game, logo ali, depois que eu nasci ali, bem mais ou menos ali, já tinha um animal. E agora nós não demos essa sorte. Vamos ver. Quanto tempo que leva pra gente encontrar um animal. Opa, pronto. Encontramos aqui o chamado de advertência do enviado toda preto. Obviamente que o meu acabei de começar, não dá nem pra saber se ele é macho ou fêmea. Mas vamos lá. Estão lá. Vamos pegar o nosso primeiro Olha, tinha outro atrás ali Beleza 2, 4, 3 ponta macia De volta às origens Ok galera, vamos ver aqui O que vai dar Beleza, ela apareceu na minha frente aqui Eu dei mais um tiro nela O primeiro tiro não Pegou aqui E ele não atingiu com mão Eu deveria ter tirado um pouco mais pra cá Mas no segundo tiro já deu certo Beleza A próxima missão Tutorial de mirantes Vamos ver o que nós temos que fazer Comecinho, não tem muito o que a gente fazer mesmo Eu tenho que ir até aquele mirante Com certeza Visite um mirante Então vamos lá Estamos chegando aqui galera No nosso primeiro mirante Dessa nossa nova jornada E o nosso primeiro mirante Pelo jeito A gente vai ver a vista com chuva Então ela não vai selar essas coisas Vamos dar uma olhadinha nele aqui Ok, tem uma beliche ali Uma cozinha com uma panelinha ali E a porta trancada Beleza 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 galera Subindo de nível Vamos ver o que eu vou escolher aqui Galera Eu vou começar Já colocando nessa aqui Que no começo vai ser bem inútil É do cheiros Mas o que eu quero já ir liberando Essas outras aqui Tá Então beleza Já tá gasto No começo a gente sobe de level Bem rápido Inclusive já juntamos aí 2.600 de grana Justamente por causa das missões Que elas dão uma graninha boa Principalmente no começo Agora é o tutorial De postos avançados Beleza Existe um posto avançado Vamos marcar ali já Vamos filho Remover E Posicionar Beleza Tá 500 metros Vamos lá Tem um veado Chamando ali Acho que eu tô até vendo ele ali Vamos ver Tá ali ele Tá um avistadinho Calda branca Vamos ver se a gente já consegue fazer Nossa primeira Segunda É claro que ela vai parar Atrás da árvore É brincadeira Galera Ali Eu acho que foi um bom tiro Ah Falei Se gostasse Nem precisa não Dó Que essa aqui Deitou na brequeária Mano Tem que evitar Galera Quando mirar Ah Vou tirar isso aqui Mirar O pulmão Mais Não Evitar mirar mais aqui Pra não pegar a homoplata Mira um pouquinho pra trás O pulmão vai ter mais ou menos aqui Aqui não tem osso nenhum Foi o que eu fiz agora E deu certo Ah lá Ouviu E Diferente do que eu fiz no primeiro animal Que eu acabei acertando ali No rumo da homoplata Dele E não perfurou Bele Eu esqueci de olhar A questão da integridade Mas Opa Opa Vamos ver se a gente nem faz corte Então A textura já está bom É uma boa visão A textura já está bom 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 O que é isso? O bicho vindo aí, olha o bicho vê-lo, olha o bicho vê-lo, vamos ver, um pouquinho mais para trás ali, ali eu acho que é um bom tiro em pulmão, porque ali mesmo dependendo do ângulo que não pega o pulmão vai pegar intestino, então melhor que osso né, então tá vendo aqui mesmo a questão da arma sendo mais fraca, dá para a gente dar um bom tiro, eu ainda não tenho habilidade que mostra o sangue, que acabou de começar, mas só pelo tamanho da força eu já sei que não vai longe, aí ó, valei? Provavelmente deu pulmão de novo, e agora vamos ver a integridade lá, ó, bônus de integridade 100%, bônus de abate rápido 98% porque ela ficou alguns segundos viva né, mas lá pulmão de novo ó, vocês estão vendo aqui galera ó, que eu disse ó, opa, se eu atiro aqui, provavelmente eu pego o osso, eu atirei um pouco mais para trás que o pulmão vai até lá, tranquilo, beleza, animal sem dar trabalho, 100% de integridade, o que nos dá mais grana e mais pontos, mesmo sendo fêmea, beleza, vamos lá agora para o nosso posto avançado Galerinha, chegamos aqui, eu cumpri a missão aqui, achei que estava gravando e não estava, mas também não fiz nada demais, só peguei essa bandeira aqui, ele cumpriu a missão, me deu um XPzinho e tal, daí eu vim aqui, conferi, realmente eu não tenho mais nada, tá vendo? Eu só comprei um pouquinho de munição ponta polímero aí, 30 balas, para facilitar um pouco mais, então galera, esse primeiro vídeo fica por aqui, a gente vai estar seguindo aí essa nova aventura, comprando os equipamentos juntos, escolhendo as habilidades juntos, eu acho que vai ser bom até para quem está começando, vai ser bom para mim, para tentar estar seguindo aquele negócio de integridade, que eu ainda não tinha entendido muito bem como funcionava, Ainda não entendo algumas coisas, como por exemplo, ter atirado no calda preta com uma classe 2 e um animal que é classe 2 e não ter ganhado essa integridade, mas aos poucos nós vamos entendendo aí, pelo menos 90% já está entendido desse bônus de integridade Só preciso entender agora, porque que de vez em quando não dá mesmo seguindo o filme, mas nós vamos seguindo junto aí, a próxima vídeo nós vamos estar indo ali para o acampamento do Hopper, eu já deixei marcado ali, inclusive, já vou gravar logo em seguida esse vídeo, só que esse vídeo fica por aqui, para não ficar muito longo, tanto para vocês assistirem, quanto para mim fazer o filme, Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado dessa minha foragem de reiniciar tudo, estando num level lá na frente, foi muitas e muitas e muitas e muitas horas para chegar naquele level, mas eu acho que vai valer a pena, tanto para mim, para refazer um caçador de uma maneira um pouco mais efetiva, gastando menos grana, e para vocês também, para ir vendo aí o que vale e o que não vale a pena estar comprando, tanto de equipamentos quanto habilidade, pelo menos no começo, certo? Um abraço, até o próximo vídeo, falou!